80 galerias de arte do Brasil e do mundo se reúnem a partir de hoje na sexta SP Arte. A repórter Sabrina Pires agora está no pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera. Boa noite, Sabrina. Bom, essa feira, Sabrina, é restrita a colecionadores ou vale para todo mundo que aprecia a obra de arte? Boa noite, Maria Lídia. Eu diria que vale até para quem nem gosta tanto, nem é tão entendido assim. Porque aqui tem muita coisa interessante e basta gostar de ver coisa bonita, coisa diferente. Eu dei uma volta há pouco, muitos quadros, esculturas interessantíssimas, materiais muito interessantes. Hoje a feira é só para os convidados, mas de amanhã a domingo o público também pode visitar a SP Arte. Maria Lídia. Agora, as pessoas que forem aí, elas podem adquirir as obras, elas podem comprar? Poder pode, Maria Lídia, mas elas vão ter de desembolsar pelo menos mil reais o preço das obras mais em conta por aqui. No outro extremo, a obra mais cara da SP Arte foi avaliada em um milhão e meio de reais. É a obra feita pela escultora Maria Martins. Nos anos 40, ela fez a chamada Tamba Tajá. É uma obra baseada numa lenda indígena que mostra uma planta que brotou de um túmulo de um casal apaixonado. Significa a fidelidade amorosa e também uma mulher em êxtase numa visão surrealista, o surrealismo de Maria Martins. Portanto, obras importantes, raridades e também novidades aqui na SP Arte, que vai até domingo, dia 2 de maio, no pavilhão da Bienal Parque Ibirapuera. O endereço é a Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, os ingressos custam 25 reais. E você já escolheu a sua obra preferida? Ainda não deu tempo, mas é difícil, Maria Lídia, porque aqui tem muita coisa bonita. Realmente, não sou uma entendida, mas fiquei com vontade de levar umas 10 para casa. Difícil pagar o preço, né? Uma boa noite. Obrigada, Sabrina.